Eu vou colocar a mão aqui embaixo do ombro, que é para a cabeça hiperestender um pouquinho, porque quando a cabeça hiperestende um pouco, o buraquinho do nariz fica para cima, certo? E aí eu vou pingando as gotinhas, aqui eu posso pingar aqui no septo mesmo. Então você vê, eu não enfio a ancola no nariz, nem a seringa, nada. Eu vou pingando e isso vai entrando por gravidade. E lembrando que também não é uma gota ou duas, porque isso não lava. Então você pode pingar aqui entre 20 a 40 gotas, entre as duas narinas. Você vê que ele vai engolindo, né? Aqui eu estou usando uma apola de 10 ml. Então, se eu usar 2,5 ml por vez, ou 2 ml, uma apolinha dessas dá para usar quatro vezes aí durante o dia, né? E eu posso usar... Viu que tranquilidade? Que fácil. Então essa apolinha, por exemplo, eu usei aqui um pouco. Eu posso colocar ela num trocador, aí ponho só no ensino de papel para não pegar poeira, e deixo na temperatura ambiente. E aí eu vou usar três, quatro vezes por dia. Em 24 horas, o que você não tiver utilizado, o que tiver sobrado, você descarta. E aí você vai abrir outra ampola. Então, aqui, eu não jogo pressão, coloco um volume, né? Que é bom de soro. E ele vai espirrar, tossir, vai colocar esse muco para fora, ou ele vai engolir. E é só isso aqui. Bem gentil, delicado. O bebê não vai sofrer, não vai chorar. É bem, bem tranquilo.